Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. INSS começa a pagar este mês a segunda parcela do 13º salário. Veja o calendário. A segunda parcela do 13º salário do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, já tem data para começar. De acordo com o órgão, os aposentados e pensionistas receberão o abono extra a partir do dia 25 de maio. A princípio, os pagamentos serão feitos junto com os benefícios referentes a maio. De acordo com o calendário de pagamentos, o benefício será pago entre 25 de maio e 7 de junho. Atualmente, mais de 30 milhões de segurados recebem o benefício. Você vai gostar de ver. Novo lote do auxílio emergencial, deve ser pago ainda neste mês 14º salário com pagamentos em 2022. Como funciona o 13º salário antecipado do INSS? A princípio, o governo federal liberou o pagamento do 13º salário no mês de março. No entanto, a medida anunciada não é uma novidade. Este é o terceiro ano seguido em que os segurados do INSS recebem o 13º antes das datas tradicionais, ou seja, em agosto e dezembro. Antes de mais nada, é importante destacar que o valor da segunda parcela do 13º salário corresponde à metade do valor do benefício mensal. De acordo com informações do INSS, será descontado o imposto de renda para os trabalhadores que têm que pagar o tributo devido. Logo, confira abaixo os calendários de pagamento dos benefícios do INSS. O cronograma de pagamentos leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Calendários de pagamento quem recebe? Atualmente, conforme informado, são mais de 30 milhões de pessoas que contam com o direito de receber os benefícios do INSS. Desse total, mais de 60% recebem um salário mínimo. Logo, em torno de 20 milhões recebem um salário mínimo. Antes de mais nada, é importante destacar que o trabalhador que tem direito a um salário mínimo receberá o valor de R$ 1.212. O valor mudou desde 1º de janeiro. Logo, por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. Por outro lado, os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração. Em suma, o teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,20. Veja! Usuários já podem reagir a mensagens no WhatsApp. Confira a novidade como realizar a consulta do INSS? A consulta do INSS poderá ser feita de uma maneira muito simples. Constantemente, os usuários utilizam a central de atendimento por telefone, no número 135. No momento da ligação, o beneficiário deverá informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. A ferramenta está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. O segurado também pode acessar o site Meu INSS, que conta com diversos serviços digitais do INSS. Após fazer o login, na tela inicial, basta clicar no serviço de extrato de pagamento. Feito isso, o segurado terá acesso ao seu extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. Você vai gostar muito de ver. Por último, a consulta do benefício também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para download para Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer o login. Portanto, todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão listados.